Eu sou a Raissa Azokal, criadora do Yoga Mudra, e hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre quatro atitudes mágicas que podem desbloquear qualquer área da nossa vida e podem transformar. Muitas vezes a gente continua buscando fora aquilo que a gente já possui dentro, então a gente quer buscar mais informações, mais livros, mais cursos e mais coisas que possam nos ajudar, às vezes outros profissionais, quando na verdade a gente precisa interiorizar, só se perceber, só se observar. Então a primeira dessas atitudes, dessa minha reflexão, é o observar. Em sânscrito, na filosofia do Yoga, a gente chama isso de Swalhyaia, que é o autoestudo. Então há esse constante observar, porque muitas vezes a nossa mente, eu mesma, que eu pratico, medito, tenho muito conhecimento e também acredito bastante sabedoria já nesse caminho. A gente, mesmo assim, a gente deixa a mente nos levar, eu penso coisas muito horríveis e às vezes essas coisas ficam reverberando, então assim, fica martelando. A gente sabe que um pensamento negativo, às vezes ele fica lá, toda hora, na sua cabeça, mesmo que aquilo, você saiba que aquilo não seja real e aquilo esteja e só exista na sua cabeça, a gente alimenta aquilo. Ou às vezes isso ainda não está num nível de consciência, né, então às vezes a gente ainda nem percebe que esses pensamentos negativos estão reverberando. Às vezes são coisas mais arraigadas que só realmente num processo de constante observação a gente vai poder acessar essa informação que está latente, mas a gente não consegue ainda perceber, né, então muitas vezes acontece isso. A mente reverbera, como aquela vozinha interior que você provavelmente já escutou, né, tanto negativa quanto positiva, e ela fica, e ela fica cocriando, e os nossos diálogos internos, né, têm efeitos concretos sobre a nossa vida. E é uma nossa escolha usar isso a nosso favor, né, da gente cocriar aquilo que a gente busca ou da gente ser refém da nossa mente, né, e de todas as tendências negativas. Então, como eu já falei pra vocês, eu mesma estou nesse caminho há um tempo e mesmo assim muitas vezes a mente vai, mas ela volta. Então quando você está presente e consciente, você percebe que a mente foi. E aí você toma consciência que você não é esse pensamento, que você é uma consciência que tem discernimento e consegue retornar, né, e consegue substituir esses pensamentos e cultivar pensamentos positivos. Só que isso só acontece a partir do momento que você está em constante observação e você está percebendo como a sua mente está sempre te levando. Porque se você não toma essa consciência, você sempre vai ficar sujeito a tudo, né, tudo de negativo que a mente naturalmente cria. Então você nunca vai se empoderar do seu poder, né, de cocriação, do poder da sua mente e de você realmente, assim, construir qualquer coisa que você queira mesmo, né. Porque outra coisa que acontece é que uma coisa que você quer muito, a sua mente está silenciosamente reverberando o completo contrário. Está assim, ah, você não vai conseguir ou não vai dar certo. E está tudo ali sendo alimentado. Então você tem que tomar essa consciência. Automaticamente, quando você começa a observar, vem a sua próxima atitude, que é o identificar. Que já começa, né, a partir dessa observação, você vai identificar os seus padrões. Porque muitas vezes um sentimento, né, muitas vezes as coisas se repetem em várias situações diferentes, mas aquilo que origina aquele padrão de repetição é o mesmo sentimento. Às vezes é um medo, às vezes é uma insegurança, né. Muitos dos desdobramentos de sentimentos vêm do medo, né, provém desse seu medo. Então essa coisa da insegurança, a falta de confiança, então muita coisa, né, a falta. Todo sentimento de falta, de escassez, né, de medo de você não ser capaz, de você perder. Então você precisa identificar. E só você vai poder fazer isso, né, porque eu sempre digo, um profissional, ele pode sempre te auxiliar, te direcionar, mas nada como a transformação interna. Então, por isso o autoconhecimento é tão importante na vida das pessoas. Porque ela te faz independente, né, e ela faz com que você perceba todos esses processos e tudo o que acontece tomando consciência de tudo isso e usando todos esses instrumentos poderosos a seu favor. Então você identifica isso que se repete, porque vai acontecer muitas vezes. Uma crença que te limita vai continuar te limitando, só que você vai ter que identificar e vai continuar te limitando em várias situações da sua vida. Você vai perder várias oportunidades, você vai fazer escolhas diferentes daquelas que você realmente gostaria, e vão acontecer coisas na sua vida que vão estar também totalmente opostas àquilo que você tem no seu coração, àquilo que você realmente almeja para a vida. Então, quando você identifica, você vai criar a possibilidade de mudar. E nesse processo é muito legal você escrever, porque é uma forma de você visualizar, né, porque se tudo fica no mental, é muito difícil você conseguir organizar, né, então é como se você pudesse organizar, perceber um sentimento que vem sempre, tudo aquilo que não te faz feliz nesse momento, né, e perceber de onde vem isso, ou as situações que você gostaria de ter agido de forma diferente. Nesse processo de autoconhecimento, de auto-investigação, é que você vai identificar. Então, a forma, quando a gente escreve, fica muito mais fácil visualizar. E você vai perceber que todas as situações que se repetem, que são diversas, geralmente elas têm uma coisa principal, ela tem um padrão, ela tem alguma coisa arraigada, né, mais ainda, mais lá no fundo, tem alguma coisa que vai se desdobrar em diversas situações, mas que a causa é uma única, né, então vai sempre na causa, né, como se fossem vários sintomas, mas a causa é alguma coisa que está mais lá no fundo, que você precisa investigar. Depois disso, depois que você identifica, você pode mudar, né, porque a gente só pode mudar aquilo que a gente sabe que tem que ser mudado, porque senão a gente não tem a possibilidade, né, e uma coisa que a gente precisa mudar é o nosso mindset. E o mindset, que é um jargão que tem sido utilizado frequentemente hoje em dia, é justamente o nosso conjunto de pensamentos e crenças, né, que estão na nossa mente e determinam como a gente se comporta e como a gente se sente. Muitas vezes, esse conjunto de pensamentos e de crenças, ele vem de muito tempo, então desde a época que você está na barriga da sua mãe, tudo aquilo que você ouve vai formando todas as suas crenças, os seus gatilhos de memória, tudo aquilo que você vivencia, todos os traumas, então você vai criando alguma coisa e uma realidade que é só sua, né, a forma como você percebe o mundo e a realidade é única, ninguém mais vê as coisas como você, ninguém mais interpreta as coisas como você. Você vai estar sempre se relacionando e relacionando com o Bench ao seu redor a partir das suas interpretações, a partir das suas projeções, a partir daquilo que você acredita. Não deveria te limitar, e você pode expandir e transformar isso, mas pode te limitar. vai definir a forma que você vai se comportar, a forma que você vai sentir, tudo aquilo que você vai criar de consequência. A neurociência fala muito disso, a gente precisa transformar esse conjunto de crenças, né, a gente precisa trocar e substituir por crenças positivas. Isso acontece na auto-observação, na auto-investigação, né, quando você observa aquilo que te limita e aí você cresce a partir dessa limitação. Então, você ressignifica, né, e você, mesmo que no começo, às vezes, a gente não consiga realmente acreditar, porque é um processo, né, você vai, aos poucos, conseguindo mudar a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar e a sua forma de se comportar, né, que as suas escolhas vão definir a sua vida. A gente realmente é as escolhas que a gente faz. Essa mudança, que é gradual, né, poderia ser imediata, né, a física quântica mesmo afirma que a gente tem essa capacidade de imediatamente criar e transformar as coisas, né, mesmo coisas, traumas e coisas que estão arraigadas e que a gente está mentalmente vinculado há muito tempo, a gente poderia transformar imediatamente. Mas a gente não faz isso porque a gente não acredita, porque existe uma parte de nós que ainda não consegue liberar e ainda não consegue acreditar. E é isso, limita a transformação. Então, essa mudança, que é gradual, geralmente, vai possibilitar a sua transformação, né, e o Einstein mesmo falava que você não pode resolver um problema na mesma energia que ele foi criado. Então, não adianta a gente ficar na energia da reclamação, né, todo o autoconhecimento são grandes ferramentas para você transformar tudo, desde a gratidão, né, todas as meditações são grandes ensinamentos, como eu já mencionei em outros vídeos, se você realmente aplica aquilo e se você realmente integra e se você realmente passa do pensamento para o sentimento, né, e aí você começa a transformar. Então, aos poucos, mudando, você transforma, e aí, mais uma atitude, essa de cocriação, né, só que essa possibilidade de cocriação e de usufruir do infinito potencial da sua mente só vai acontecer a partir do momento que você muda o seu padrão de pensamento, que é uma reeducação constante, como acontece comigo e muitas outras pessoas, né, então a gente vai, que já estão nesse caminho de autoconhecimento, e aí você vai transformando, e cada um tem o seu processo, né, e cada um está na sua, no seu caminho. Então, você pode, assim, cocriar as coisas que você almeja, mas só a partir dessa mudança de padrão de pensamento e da vibração, né, porque não adianta a gente pensar ou pensar de forma automática ou afirmar superficialmente, né, se a gente não aprofundar, se a gente não tirar do que está arraigado, as crenças que limitam lá no subconsciente, no inconsciente, que vez ou outra, né, vem à tona, mas que estão lá. Então, por isso, é sempre importante a limpeza, né, e esse mergulho cada vez mais profundo, né, a meditação que vai te permitir acessar tudo isso, mudar a sua vibração, mudar a sua energia, e assim mudar e cocriar a sua realidade.